Noite movimentada em Caxias do Sul e um saldo extremamente positivo. Fim de jogo no Alfredo Giacone, Grêmio 1, Santos 0. Um jogo que teve de tudo um pouco, um jogo movimentado, um jogo às vezes brigado no físico, na vontade, às vezes também com lances bonitos, teve de tudo um pouco. Teve Soares perdendo pênalti, teve confusão nas arquibancadas, vou falar um pouquinho de tudo. Lembrando também que esse vídeo aqui tem a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição. Vou começar pela parte ruim então, para a gente ir melhorando e acabando o vídeo no alto astral. Soares. Soares perdeu mais um pênalti, ele bateu quatro com a camisa do Grêmio e fez apenas um. Ele errou três pênaltis com a camisa do Grêmio. E assim, o que eu acho sobre isso? Eu acho que tem que dar um tempo para o Soares bater. Eu até... tem que dar um tempo, né? Deixando outra pessoa bater. Eu até relutei um pouco para dizer isso, né? Até quando ele errou os outros dois também, eu já pensei, mas segurei minha onda. Porque geralmente se tu tem um craque no time, tem um camisa 10 ali, abelidoso, que é a grande referência técnica do time, que é o batedor de pênalti, ou sei lá, o camisa 7, ou às vezes até um lateral, sei lá. Mas tem um cara que é o batedor de pênalti do time e ele começa a errar e começa a ir mal, 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 mal. Eu sempre tenho a tendência de dizer assim, cara, bota o centroavante para bater, sabe? O centroavante pelo menos tem o faro do gol ali, a bola na marca da Cal ali, pertinho do gol. O cara vai ter mais facilidade de fazer, sabe? Bota o centroavante, parem de inventar. Eu sempre tenho esse instinto, assim, né? Só que no nosso caso, o craque do time, o cara que, né, é o centroavante ainda por cima, então é muito louco ver o Soares perdendo 3 pênaltis em 4 cobranças, sabe? Porque ele é bom de bola, ele tem faro de gol, ele tem tudo, cara. Tem tudo. Mas realmente eu tenho a sensação de que pênalti é uma coisa à parte, sabe? Pênalti é um negócio que muitos craques perdem pênaltis históricos. Se eu não me engano, o Zico perdeu numa Copa. Enfim, o Roberto Baggio, né, que era o craque da Itália. Pênalti é um negócio diferente, sabe? O Soares, ele nunca foi muito batedor de pênalti nos times por onde ele passou, sabe? Talvez ele tenha batido naquele time holandês lá, pequeno. Não, o holandês foi o Ajax, mas ele jogou em outro antes, menor, na Europa. Talvez lá, né? Não sei nem se no Nacional, quando ele surgiu, ele batia. Eu acho que não, tá? Porque, assim, tem uns caras, vou citar dois nomes aqui, tá? Que simplesmente não erram pênalti. Não erram pênalti. Um, agora vai treinar o Caxias, inclusive. Tcheco, ex-jogador do Grêmio. O Tcheco não errava pênalti. Eu acho que ele errou um pênalti na vida dele, ou pelo menos um com a camisa do Grêmio, talvez. Um. E, olha, não sei nem se eu não tô inventando esse um aqui na minha cabeça agora, mas, assim, o Tcheco era uma das únicas... Eu sou um torcedor meio pessimista, né, meio cético, meio... Assim, eu não comemoro antes, eu acho que 2x0 é perigoso. Eu sempre tenho essas questões, assim. O Tcheco era a única fase da minha vida de gremista que marcava um pênalti pro Grêmio e eu comemorava. Antes e depois do Tcheco, marca um pênalti pro Grêmio e eu ainda fico meio... Calma. Calma. Né? O Tcheco, cara, ele tinha a manha, ele largava a bola, né, tinha ali uma técnica e também talvez uma sabedoria, um feeling, eu não sei bem, se o cara jogava com o passo do goleiro e largava no outro lado. O Tcheco acho que não fazia isso muito isso. O Tcheco, ele tinha a manha de botar a bola sempre no cantinho ali, beijando a lateral da rede, indefensável. E deu, acabou feito. Outro cara, aquele Henrique, lembra? Acho que era Henrique o nome. Um cara jogava no Fluminense, não sei onde mais e tal. Até não sei que fim deu esse cara aí. Era São Travante até, eu acho. E ele também fazia só gol de pênalti, não errava um. Até ficou famoso isso uma época, aquele homem que não errava pênaltis. Porque, cara, pênalti é uma coisa bem específica. Tem cara que é bom, tem cara que não é. E não quer dizer que o Tcheco é melhor jogador que o Suárez. Mas batedor de pênalti ele é. Sabe? Então, assim, porque é uma coisa muito específica. Não é, ah, então ele joga mais ou joga menos. Não. O futebol tem mil questões. O Suárez é o melhor do Grêmio em boa parte delas. Na maior parte delas. Mas o pênalti não é uma delas. Então, eu acho que realmente tem que passar a bola. Só que eu não sei exatamente pra quem. Esse que é o problema, né? Porque o nosso matador é o Suárez. Não sei se o Bitello parece que hoje tava querendo bater. Não sei se o Vina também chegou ali perto da bola. O Vina é um cara que bate pênalti, que eu já vi nos outros clubes que ele... Por onde ele passou, ele batia. Tem que passar essa bola aí pra alguém, cara. Até pelo momento, assim. Tá, ô Suárez, dá uma segurada, sabe? Eu sei que tu é o Suárez, que tu é campeão pelo Uruguai, pelo Barcelona e tal. E não sente tanto a pressão. Mas, assim, cara. Acho que até ele sente, de alguma forma, uma confiança. Uma falta de confiança, né? Uma pressãozinha. Então, assim... E principalmente porque não é muito a dele. Nunca foi. Então, eu acho que esse assunto, assim, eu bato esse martelo nesse sentido. E o Suárez não foi muito bem no jogo de hoje, né? Mas eu acho que isso envolve várias coisas. O time tava cansado. Eu vou entrar um pouco nisso depois aqui. Mas o time não ajudou muito também, sabe? O time não ajudou muito. E não exatamente por culpa do time, mas pelos desfalques, pelo desgaste. Por um somatório de fatores. Quando chegou ali o próprio Nathan, né? Jogou alguns minutinhos do jogo. Ele já conseguiu largar uma bola interessante pro Suárez. Já obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa, sabe? Mas, tipo assim... Antes não tinha ninguém jogando com ele, assim, nesse nível. Nessa qualidade, assim, sabe? Nessa profundidade. Então, o Suárez ficou um pouco ilhado também. Um pouco... Enfim, né? Não foi um jogo afeição pra ele. Mas, principalmente ali, a hora do pênalti. Realmente foi um balde de água fria. Rapidamente, também, continuando com os assuntos mais chatos aqui. Aquela briga na torcida, né, cara? Até eu retuitei o Juliano Brito, ali, da Copero TV, no meu Twitter, assim. Cara, é óbvio que ninguém é santo, assim, no frigiro dos ovos. Mas, assim, é impressionante como a gente vê a imprensa, alguns comentaristas, botando sempre o Grêmio na mesma caixinha dos caras, né? Quando o Grêmio tá envolvido ali. O que a torcida do Grêmio fez? Ah, rolaram provocações lado a lado, não sei o que. Rolaram, né? Talvez um que o outro ali, até mais exaltado, tenha ido pra grade ali, trocar arranhão com os caras, né? Sim, é condenável, é lamentável, tá errado. Mas, assim, cada um de um lado da grade, se provocando, se não sei o que. Tá, né? Eu já acho estranho o segurança só olhando, tá? E também teve gente que falou que a brigada foi uma hora ali e depois foi embora. Por que a brigada não ficou ali, sabe, cara? É tudo muito estranho, às vezes parece que o cara faz a coisa pra dar merda, né? Mas, enfim, aí o que acontece que é o ápice da confusão, digamos assim, é a torcida dos santos invade um portão ali e adentra o espaço da torcida do Grêmio. Até roubam uns trapos ali, entregam uns negócios e tal. Essa foi a grande infração cometida ali. Não foi a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio tava no canto dela, até tinha um pai de família ali com criança, só olhando assim, ninguém nem reagindo, os caras roubando os trapos e a torcida do Grêmio, né? De boa ali, assim, então, sabe? Se for um noticiar esse fato aí, vamos noticiar direitinho, sabe? Não vamos dizer que... não vamos botar o que a torcida do Grêmio fez no mesmo pacote, no mesmo balaio da torcida do Santos, porque eu acho que tem que fazer essa diferenciação. Pelo menos nas imagens que eu vi, né? Se surgirem coisas novas, aí a gente atualiza e lamenta e condena, se for o caso. E aí, pra fechar, né? Falar um pouquinho do jogo, assim. E aí eu acho que nós temos uma boa notícia, não só pelo resultado, tá? Mas eu acho que a gente tinha um somatório de fatores contra o Grêmio que no frigiro dos ovos a gente acabou ganhando. Cara, assim, tu pega metade desses fatores contra o Grêmio em outros tempos, o Grêmio perde. O Grêmio perde e a gente se escora nesses fatores pra dizer, ah, mas também, né? Olha, a arbitragem pra mim é um fator, tá? Cara, o cara minou o jogo, o cara não deu faltas pro Grêmio, o cara deixou de dar amarelos. Mas enfim, não vou entrar aqui também porque eu acho que não vem ao caso, tá? Mas esse árbitro é sempre também, né? Sempre, não é de hoje. Mas enfim, a gente poderia botar culpa na arbitragem, a gente poderia colocar culpa nos desfalques. Eu acho que esse é um dos principais, né? Isso é uma coisa que o Grêmio não tem culpa em tese, né? Tipo, desfalques acontece, foi um pouco de azar porque a gente tem muito desfalque, muito desfalque. A gente tem um time praticamente desfocando o Grêmio. E aí a parte que talvez aí sim seja um pouco culpa da diretoria, enfim, do Grêmio, né? Mas aquela culpa entre aspas que a gente sabe de toda a herança maldita que foi recebida ali, elenco, né? Aí quando se tem um problema grave de desfalques e se tem um elenco que não é dos melhores, que tem lá suas limitações importantes, cara, é outro fator pesado contra o Grêmio, né? Elenco, desfalques, e aí tem um fator que pra mim saltou aos olhos quase que o jogo inteiro. Sobretudo a partir da reta final do primeiro tempo ali, desgaste. O Grêmio tava esgotado e era óbvio que isso acontecia. A gente vem falando, né? O Renato já tá reclamando da próxima semana. O Grêmio vai ter uma semana inteira praticamente pra treinar. Aí depois vai ter um jogo na quinta, que é a volta do ABC aqui na arena. E depois no domingo vai até Cuiabá jogar contra o Cuiabá, sabe? Daí de novo, por que não faz na quarta esse jogo do ABC, sabe? Tipo assim, pro Grêmio ter mais tranquilidade pra essa viagem longa, desgastante e tal. Mas enfim, daí é papo pra um outro momento. Mas o Grêmio hoje claramente tava babando a gravata. Eu cheguei a ver uns jogadores em alguns momentos assim, ó. E em alguns momentos, primeiro tempo ainda, começo do segundo. Sabe assim, quando o cara se apoia assim, com a bola sai pra tiro de meta, tem uns caras na meio de campo assim, ó. Eu vi uns dois ou três fazendo isso, em alguns momentos. E tipo assim, o Santos descansado, né? O Santos jogou na terça na Copa do Brasil e ficou descansando e pegou o Grêmio. O Grêmio foi a Natal, na quinta de noite jogar, voltou, já veio pra Porto Alegre. Aí ele pegou o ônibus no outro dia, foi pra Caxias e tal. O Grêmio não parou. O Grêmio era deslocamento, deslocamento, deslocamento. E jogo, jogo, jogo. Não teve, sabe? E aí a galera sentiu, claramente a galera sentiu, sabe? E teve mais um fator que eu vou botar nesse balaio aí, que é o Soares errando o pênalti, né, cara? Que por mais que o pênalti não seja exatamente a dele, ele é o Luiz Soares, né? Ele é o Luiz Soares com uma bola a poucos metros de um gol chutando pra fora, sabe? É um pouco inusitado também, é um pouco azar, é um pouco assim, tipo, putz, um... Porque assim, eu acho que qualquer um desses elementos, ou pelo menos dois deles, se não acontece, se o Soares não erra o pênalti, se a gente não tá desgastado, se a gente não tem tanta lesão, tanto desfalque, se a gente não tem... Até o Vija Sante, né, foi um desfalque que surgiu ali no meio do jogo. Se a gente não tem um elenco tão limitado, sabe? Se tudo isso não é somado, se o juiz não dá mais complicado, se a gente não tem dois desses elementos, cara, escolhe dois desses que eu falei e tira. Não, 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 esses dois aqui não vão atrapalhar o Grêmio. Eu acho que o jogo seria mais tranquilo hoje. Claro que o Soares acertar o pênalti é o mais objetivo desses tópicos aqui que eu coloquei, né? Fatalmente o jogo ficaria tranquilo a partir daquele momento. Mas os outros fatores também, cara, sabe? E o Grêmio teve todos esses fatores contra, ainda assim, lembrando, ainda sobre o desgaste, né? O Grêmio jogou em Natal um campo pesado, um campo pesado, pesadíssimo, os próprios jogadores do ABC falando disso. Vai ter todo o desgaste da viagem, etc, etc. Chega na Alfredo Jacone com chuva, uma chuva forte, sabe? Então, cara, é pesado, sabe? E, claro, em dado momento eu vi ali, o Grêmio tava em campo com Galdino, Darlan, Diogo Barbosa. Diogo Barbosa que, diga-se de passagem, foi bem até, né? É preciso dizer quando ele vai bem. Não são muitos momentos, pelo menos até então não tava sendo, né? Tomara que ele deslanche, mas, né? Por enquanto eu ainda fico com cinco pés atrás, mas foi bem, foi bem. Aí eu vi, né? Putz, olha só a nossa limitação de elenco cobrando um preço. Aí um guri, até foi bem também o guri, o Tomás, o Luciano, né? Foi... Aí o Grêmio tendo que lançar um guri meio no susto. Galdino, Barbosa, Darlan... Pá, o Grêmio começou a jogar o seu elenco pra dentro do campo. O resto do time desgastado. O Santos vindo pra cima e tal. Eu falei assim, cara, tá com um desenho de empate isso aqui, sabe? Tá com um desenho de empate. Aí nós vamos poder justificar esse empate por onde a gente quiser. O desgaste, o elenco, os desfalques, o juiz, o Soares, o não sei o que... Cara, e a gente ganhou. A gente ganhou. Isso é muito grande. Isso é muito importante. Voltando da Série B. Com todos esses fatores, a gente ganhou. O que que isso significa? Que o Grêmio... Eu já falei isso em outros momentos. E hoje se comprovou de novo. O Grêmio é resiliente. E o Grêmio é competitivo. O Grêmio é competitivo. O Grêmio, com todos esses pesares, segurou o jogo até o fim e fez os três pontos. Muitos Grêmios recentes, até não tão recentes assim, que a gente viu, sucumbiriam com dois ou três desses fatores aí que eu listei aqui. Uns cinco, né? Essas adversidades. Sucumbiriam, perderiam para o Santos. O Grêmio ganhou. Com tudo isso que eu falei, o Grêmio ganhou. E estreia no Brasileirão somando três pontos. É uma ótima, excelente notícia para se comemorar muito esse jogo e agora ter um tempinho aí para descansar, tentar recuperar alguns jogadores e respirar um pouco, tomar um fôlego, porque em seguida as peleias continuam. Feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.